Vamos ver, vamos ver se explode, vamos ver se vai explodir, e... Ih, esses morcegos, esses morceguinhos tão muito mal, esses morceguinhos, mano, seus morceguinhos, caralho, não tão... E aí, galera, Iago aqui, para o Max, um vídeo de Minecraft, e antes de começar o vídeo, galera, eu estou com ele, seu Crony, fala aí, Crony, é o que tá de Steve, mano, você tá bom, meu mano? Fala, rapaziada, fala, Iago, mano, eu tô bom, mas eu tô bom que nem um pé de feijão. Tá bom que nem sabão, olha aqui, estamos aqui para mais uma batalha de... O que que você fez isso? E agora, mano, como é que eu... Ficou bonitinho, olha lá. Como é que eu... Meu Deus, mano, agora e aí, como é que... Agora fica aqui, ó, aqui é top, 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 top. E estamos com mais um vídeo, Batalha de Heróis, galera, e no vídeo de hoje vai ser o seguinte, Homem-Aranha versus Batman, Homem-Morcego versus Aranha. O que que você acha que é mais forte, morcego ou aranha, Crony? Eu acho que aranha é mais forte do que tem veneno. Mas morcego não come aranha? Ou é o contrário, aranha come morcego? Ninguém, um dos dois come o outro, não. Não? Não. Ah, então eu acho que eu tô confundindo, então qualquer, mano, qualquer qual. Estamos aqui, nós não... Aqui, ó, temos o computador dele. O cara mais high-tech que tem, mano, ou o computador do Batman. Dá pra ligar esse negócio aqui, mano? Ou é só o Batman que liga o computador dele? Acho que... Você tem a cadeira, mano, essa cadeira aqui que você... E agora, mano, essa cadeira não sai mais, mano. Aí, saiu, pronto. Boa. Põe a cadeira de volta aí, mano. Põe a cadeira de volta e vamos tirar aqui na sorte aqui quem vai ser quem, o seu Crony. Vamos lá. Começa tu, começa tu, fala tu, fala tu. Começa você, mano. É só puxar? É só puxar lá que vai, mano. É um, é dois, aí... Boa! Tu é o Batman? Batman? Ixi, nossa. Você gosta do Batman, mano? Não, muito ruim. Então, fechou, mano. E eu aqui? Só tenho duas escolhas, então. Eu sou o Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Então, vamos lá, galera. Mas é o seguinte, eu tenho um desafio pra quem tá assistindo a gente aí em casa, no seu tablet, no seu computador, seja lá que hora for. Até rimou, mano. Que isso? Então, galera, eu vou contar até três. E antes que eu pegue a roupa do Homem-Aranha, eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários. Hashtag batalha de heróis. E é isso aí. Eu quero ver quem consegue. Você quer ver também quem consegue, Cronin? Quero ver. Quero ver. Uh! Eu quero ver também, galera. Então, se bora, mano. E é um. E é dois. É três. E vamos lá, galera. Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever e compartilhar. E também deixar aí nos comentários. Tem que ser muito rápido. Mais um pouquinho. Fazer o parkour aqui. E... Tux! Coloquei a armadura. Uh! Quero ver quem conseguiu, hein, mano. Quero ver quem conseguiu. E, Cronin, você entende do Batman? Não. Então, ó. Então vamos começar. Essa daqui é a primeira roupa... Ó, o que é isso? O que você fez? Estou com o sentido aranha ativado, mano. O sentido aranha, estou sentindo que alguma coisa está pra acontecer. Vou tirar a cabeça dele aqui, pronto. Bom, essa daqui é a primeira roupa que teve nos HQs da DC do Batman. Então é uma roupa bem antiga. Não sei se é muito forte. Essa daqui... É que tá. Eu não lembro qual que é essa. Eu sei que essa daqui é do Cavaleiro das Sombras, Dark Knight. É do filme Batman Dark Knight. E essa daqui, se eu não me engano, é do último filme que saiu, mano. Então... Hum, essa daqui eu acho mais bonita. É essa. Então pega ela, mano. Pega ela, testa. Nossa, quebrou. Testa aí. Ó, tem aqui. Ó, os seus Batarang aqui, ó. Batarang. Que isso? Olha o nome aqui, ó, pra você ver, mano. Batarang, mano. Deixa eu ver. Batarang. Nossa, tem várias cores. Batarang, mano. Ó, você sabe? Você sabe usar as habilidades dele? Não. Você sabe? Eu também não, mano. Nunca testei o Batman, pra falar a verdade. Ó, vou pegar essa roupa aqui do Homem-Aranha, mano. Essa daqui, se eu não me engano, é a do Homem-Aranha de... É. De volta ao lado. Ai, que isso? Que isso, mano? Que que eu fiz? Mano, você colocou... Ah, você tá batendo na... Os seus morcegos tão batendo na cadeira aqui, mano. Tadinha da cadeira. Sai, morcego. Você jogou um monte de morcego aqui. Então, pra gente começar o teste, galera. Vamos começar aqui o teste com os mobs, pra ver quem que é mais forte na pancada. Fechou? Fechou, Croninho? Fechou. Fechou. Então. Então, você vai começar com essa armadura aí. Nossa, que explosão foi essa, mano? Cadê? Eu nem vi. Tu jogou um negócio aí que explodiu tudo, velho. Ah, só pra testar. Tu tá funcionando. Tá funcionando. Então, vem cá, mano. Vem cá, pra gente não explodir a nossa... A nossa... A nosso centro ali. De... De armaduras. Vem cá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou colocar o spawn aqui do mob. E a gente vai testar no soco, sem poder. Beleza? Então, vamos... A gente vai contar quantos socos demora pra gente derrotar um mob. E aí, a gente vai decidindo o nosso poder. Eu acho que o Homem-Aranha é muito mais forte. Mas vamos lá. Vai começar comigo. Eu vou espanhar o Zombie Pigma aqui. Nossa, dá pra ver os zumbis ali embaixo. Você tá vendo os zumbis ali embaixo? Não, eu não tenho esses poderes. Então, eu vou começar comigo aqui, ó. O Zombie Pigma, eu vou dar um soco nele. E vamos ver quanto eu demoro pra matar ele. Um, dois, três e... Toma! Um, dois. Dois. Dois socos. Agora, vamos ver tu, seu Batman. Ó! O que você tá atacando aí, mano? Nossa! Você explodiu a galinha, mano. Ó, Zombie Pigma, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se é bom mesmo. E... Um. Dois. Dois. Ixi, mano. Já... Não, meu amigo. Pelo jeito, você já perdeu na força. Agora, vamos... Você sabe qual que são os seus poderes? Sei. Então, testa aí. Vamos ver. Vamos ver se você sabe mesmo. Qual que são os seus poderes? Socorro! É, então vem. Toma, né? Nossa! Deu uma pirueta no ar, velho. Nossa! Vai explodir, mano. Ó, testa. Vamos fazer o seguinte. Testa esse seu negócio aí, ó. No zumbi, no Pigma. Taca nele. Taca no Pigma. Ó! Nem deu, ó. Nem deu. Taca outro, taca outro. Três. Vou falar pra você, mano. O Batman, o Batman, eu acho que não tá com muita lá. Essas coisas não, não tá muito bom, não, mano. Vou colocar aqui o zumbi Pigma e vamos testar alguma habilidade minha aqui. Vamos ver. Ó! Eu tô aqui, mano. Caramba, e agora? Como é que tira essa... Mano, como é que tira essa teia, velho? Pronto, foi. Vamos ver o que tem de bom aqui, mano. Será que ele tem... Ó! Combo, combo, combo! Combo, combo! É o poder do homem. Não, mano. Eu quero saber, velho. Essa roupa aqui, como é a das primeiras roupas, é muito fraca. Vamos testar a roupa aqui. Essa daqui. Eu gosto dessa roupa aqui, mano. Essa roupa aqui é muito forte. Vamos testar. Dá um tapa aqui no crony. Toma. Toma, amigo. Toma. Ai. Tá dando dano? Não. Dificuldade 2 aqui. Toma. Vem. Vem, parceiro. Vem. Nada, nada. Sem dano. Sem dano. Nada? Então vamos testar aqui, ó, com o zumbi Pigma. Vamos ver quantas pancadas. Uma. É continuar com duas pancadas. Agora vamos testar aqui o especial. Vem cá, crony. Especial, mano. Pera. Você quer o quê? Ah, o especial aqui, ó. Toma. Toma, toma. Toma. Nem cosquinha. Toma. Ixi, nossa. Vamos testar então o especial. Ixi, mano. A queda não carregou. Vamos esperar carregar e vamos testar aqui, ó. Vou te puxar, meu parceiro. Ó, ó, ó. O que eu fiz aqui? O que eu tô aqui? Toma. Eu tô aqui. Você tá com a malhota? Ó, vem. Toma. Eita, vai explodir alguma coisa, mano. Tô com fome, tô com fome. O que é isso? Ah, é defesa. A defesa. Vamos testar aqui. Ó, o que é isso? O que é isso? Beleza. Tô entendendo aqui, galera. Tô entendendo como é que funcionam os poderes do... 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 Homem-Aranha. Homem-Aranha. E aí, crony? Você vai mudar de roupa? Vou, porque essa daqui tá muito ruim. Então, muda de roupa aí e vamos ver o que que acontece. Pelo... Pelo caminhar da carruagem aqui, galera. O Homem-Aranha é mais forte na pancadaria, mas em defesa, os dois, por enquanto, parecem ser iguais. Vamos testar aqui, ó. Toma, toma. Pera que eu tô pegando pão, que eu tô com fome. Você tá com fome, mano? Vamos testar aqui. Sem dano, sem dano. Vai testando seus poderes aí. Vê se são os mesmos da outra roupa. Tá, vai. Como é que... Aí, ó. Cambalhota, beleza. Cambalhota. Não tirou nada. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se dá dano. Vamos ver, vamos ver se explode. Vamos ver se vai explodir. Ih! Ih! Esses morceguinhos estão com nada, os morceguinhos, mano. Seus morceguinhos não estão com nada. Ixi, nossa. Não tá com nada, mano. Não tá com nada de nada. Toma. Ai. Toma. 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 Vamos testar aqui no zumbi o meu especial, galera. Um, dois, três e... Ó, um tapa, ó. Tô com o especial. Tô brabo. Um, dois, três e... Continua. Pelo jeito não mudou muito mais a força dele, não, galera. Vem cá, vem cá. É verdade. Ai, ai. Pelo jeito, pelo jeito. Pelo jeito os dois têm a mesma defesa. A mesma defesa os dois têm. Só que o Spider-Man, claro, né, mano? O Spider-Man. Ele é um pouquinho, um pouquinho mais forte. Não muito lá mais forte, assim, mas um pouquinho mais forte. Ó, aqui tem a vida do Cronin. Nossa, mano. O que é isso, Cronin? O que eu fiz? Mano, o que é isso? Cara, que isso, mano? Pra quebrar bloco, o Batman é bom. Pelo menos isso. Ele é um boomer. Pra quebrar bloco... Vamos spawnar a bruxa e vamos ver quantos tapa eu derroto ela. Vamos lá. Um, dois, dois. Vamos ver, Cronin. Ó, cadê a bruxa? Vai. No soco. Manda soco na bruxa, mano. Tapa, tapa. Vai. Um, dois, três. Três, é. Eu acho que... Eu acho que, sem dúvidas, não tem como contestar. O Homem-Aranha, ele é mais forte na pancada areia. Ele é um pouquinho, um pouquinho mais forte na porrada do que o Batman. Porém, eu acho que os dois têm a mesma defesa, mas o Batman, ele é bom pra quebrar bloco. Quebra os blocos aí, Cronin. Sabe que quebrando os blocos aí, que nem você vê. É, pra quebrar bloco é esse daqui que é bom, ó. Cadê? Ó lá, ó lá. O Cronin quebrando os blocos. Vê, galera? Tux, 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 tux. Ó. Quer fazer caverna? Chama o Batman, mano. Chama o Batman. Ó lá, ó lá. Bate, 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 bate. Ó, não para, não? Não para, mano. Bom, galera, eu não sei quem realmente é o mais forte. Aqui, aqui, pelo andar da carruagem, os dois são iguais. O Spider-Man é um pouquinho mais forte que o Batman. Tá, o Spider-Man, ele tem poderes. O Batman é um humano normal, só que esperto. Espero que tenham curtido o vídeo. Fica com Deus. Aquele abraço. Jesus te ama. Valeu, Cronin. Até o próximo vídeo. E... Falou, galera! Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL